No povoado Recanto da Cruz, crianças do ensino fundamental, em pleno período chuvoso, se arriscam a estudar em um prédio descoberto. Os pais de alunos mostram sua indignação com a situação. A barra da escola da Recanto da Cruz está péssima, péssima demais, o colégio vai todo pingando daquele jeito, risco de dar aquela asteca aí por cima daqueles meninos. A fazenda é nojo, a sujeira lá dentro, porque o morcego lá tem demais. Agora está estudando lá só num pedacinho, está perigoso demais, até que eu disse que meu menino não ia mais para a escola, enquanto não ajeitasse aquela escola, meu menino não ia mais. O telhado é respingando, né? E eles vieram ajeitar a escola e deixaram a asteca fora da escola muitos dias. E os alunos não estão estudando lá, né? Mas é porque é o jeito, eles estudaram lá, porque é a única escola que tem aqui no Recanto. Chove na sala de aula. Além de ser só um galpão, ainda está molhando. A merenda escolar desta escola costuma, de acordo com eles, ser um molho de pimenta com bastante farinha. Esperando, esperando, e merenda nada, e os meninos ficam levando farinha para comer na escola com a professora que vem com fome. E os meninos merendam lá na hora do... Meu irmão, os meninos aqui saem em casa, em casa aí levam farinha, limão, pimenta, sardinha para merendar. E essas farinhas, quem compra é a Secretaria da Educação? Quem compra, quem dá é nós, os pais. Quem compra, quem compra. Obrigado.